A procura pela H1N1 está abaixo do esperado e com o tempo seco e o frio, a preocupação é ainda maior. A campanha de vacinação contra a H1N1 começou há mais de dois meses em Rio Verde, no sudoeste do estado. E foi dividida em etapas, mas até agora a procura está bem baixa nos 12 postos de vacinação que tem na cidade. Menos de 40% do público-alvo recebeu a dose da vacina. Se continuar assim, pode haver aglomerações no fim da campanha, que termina em julho. O objetivo da campanha é de ter sido dividida em três etapas justamente para dividir o público. Então foi dividido em três etapas para que não ocorra aglomerações nos postos de saúde. O clima acende mais um alerta. O freio chegou com tudo aqui em Rio Verde, o que aumenta a preocupação das autoridades em saúde com relação à baixa procura da vacina contra a gripe. É neste período que aumenta a incidência de casos de doenças respiratórias. E sem a vacina, pode haver uma superlotação das unidades de saúde. A gente pede para obedecer a sua etapa de vacinação, mas mesmo aqueles que não compareceram na primeira etapa, pode procurar agora. O importante mesmo é a vacinação. A segunda etapa de vacinação contra a gripe, que contempla idosos e professores, continua na cidade até o dia 8 de junho. Até o dia 8 de junho, como disse a Manuela. E nesse tempo seco, como ela também reforçou na reportagem aí, é poeira para todo lado. Imagina só, ontem mesmo eu estava fazendo caminhada, estava alguém limpando a calçada lá. Poeira para todo canto. É bom se imunizar, porque daí você fica ciente também que não está com o coronavírus ou não está com a gripe, tendo recebido a vacina da H1N1. Reforçando então, a vacinação contra a gripe em Rio Verde acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Além da identidade do cartão de vacinação, os professores não podem esquecer de levar um comprovante de trabalho. É tudo muito simples, tudo muito fácil, só ir ao posto de saúde.